Olha a Polícia Rodoviária Federal, gente, fez uma grande apreensão agora nesta manhã também de cigarros eletrônicos, viu gente? Já já a gente... o Alfredo já tá aí? O Alfredo Neto já tá aí e traz mais informações pra gente. A gente tem imagens, inclusive, desta apreensão. Alfredo Neto, a PRF, realmente trabalhando bastante. Agora pela manhã já fez a apreensão aí de cigarros eletrônicos. Isso mesmo, Ana. Não conseguiram passar pela base da PRF da BR-262 esses contrabandistas que iriam abastecer o interior paulista com essa carga de cigarros eletrônicos. Os conhecidos como Vipers ainda estão em andamento a ocorrência. A polícia está prodefidenciando aí pra gente a nota com as informações pertinentes sobre esta ocorrência. Mas o que eles já puderam adiantar pra gente, além das imagens, é que este carro, este veículo palio, estaria passando pela base da PRF quando foi abordado. E durante essa abordagem, os policiais, os agentes, encontraram dentro desse carro uma grande quantidade de cigarros eletrônicos que são contrabandeados do Paraguai. E são levados tanto para os grandes centros quanto trazidos para Transagoas para serem abastecidos aí nas famosas tabacarias e serem revendidos para os consumidores que têm hoje partido para esse cigarro eletrônico. Acreditando que vai ter um vício menor e um dano menor do que o cigarro tradicional de tabaco. E acabam aí se viciando e tendo problemas de saúde, já que o Ministério da Saúde tenta fazer aí uma proibição a esse produto que já é bem controverso no Brasil por conta dos malefícios que são, de segundo a ciência, piores do que o próprio cigarro feito de tabaco. E a gente vai acompanhando, Ana, e assim que a PRF emitir essa nota, a gente ainda no RCN Notícias, se possível, a gente atualiza quem está nos acompanhando, Ana.